Na noite de segunda-feira, um homem de 27 anos ficou ferido após ser agredido no bairro Santa Felicidade, em Cascavel. Conforme informações da vítima, ele estava voltando do trabalho quando foi surpreendido pelos agressores na rua Colonização. Ele não soube dizer quantas pessoas participaram das agressões. A vítima, além de ser agredida, foi roubada pelos suspeitos. Socorristas do CIAT e Polícia Militar foram acionados para prestar atendimento à vítima. Joab da Silva Rodrigues sofreu diversos ferimentos no rosto, teve um dente quebrado e sofreu ferimentos nas costelas. Ele foi levado para Upa Tancredo Neves. Júlia Neres para o Tarubá News.